Usando qualquer um desses temas, você consegue chegar no topo do Google, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento técnico de SEO. Chegar no topo do Google vai fazer com que você atraia mais visitantes para dentro do seu site e, consequentemente, fazer mais vendas, colocando mais dinheiro dentro do seu bolso. E o melhor, mais do que te mostrar quais são os melhores temas, eu vou te entregar um super, hiper, mega bônus no final desse vídeo. Eu vou te dar R$ 1.281,00 de presente. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai receber um bônus no valor de R$ 1.281,00. Mas para receber esse bônus, você precisa ser inscrito no canal. Então, já clica ali no inscrever-se, ativa as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Medeiros e você está no maior canal de SEO do Brasil. Tem mais de 200 vídeos aqui e mais de 100 lives para você poder aprender como posicionar melhor os seus sites no maior buscador do planeta, o Google. Não é novidade para ninguém que um tema faz toda a diferença dentro de um projeto. Mas também, eu sei que é muito difícil para uma pessoa que está começando conseguir informações verdadeiras sobre esse assunto. Porque a maior parte dos vídeos e dos conteúdos que são distribuídos na internet, ele tem um viés vendedor. Eles são tendenciosos. Muitas das vezes, as pessoas estão ganhando dinheiro com indicações de afiliados ou até mesmo o produtor do tema que está falando sobre o tema. Então, fica muito difícil, né? Imagina, eu entro lá para poder... Entro no vídeo, os melhores temas de WordPress. Aí, quando chega lá, tem um cara que é dono do tema falando que o tema é bom. É óbvio, ele não vai dar uma resposta imparcial. Ele vai ser tendencioso, até porque ele não está fazendo um trabalho para você. Ele não está te ajudando. Ele está ajudando a si próprio vendendo. Então, foi por isso que eu decidi criar esse vídeo. Sem nenhum viés de venda. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu não estou ganhando nada de afiliação. Não sou produtor de nenhum dos temas que eu vou te mostrar. Pelo contrário, eu estou te dando. Eu vou te dar 1.281 reais no final desse vídeo. Então, todas as informações que forem divulgadas aqui, você pode ter certeza absoluta que ela só tem o objetivo de te ajudar. Eu não estou ganhando nada com isso. Bom, nós vamos analisar três pontos aqui dos temas. A gente precisa de ter essas três características dentro de um tema para que ele seja considerado um tema bom. Bom, o primeiro item da nossa lista é que o tema, ele precisa ser obrigatoriamente rápido. Isso é um fator de posicionamento muito importante nos dias de hoje. E se você tiver um tema que ele não seja rápido, você vai perder pontos com o Google, o que é muito ruim. O segundo ponto é que ele precisa ter um design minimalista. Ele não pode ser cheio de papagaiada. Aqueles temas com um monte de coisas, ele acaba ficando muito ruim. Então, o tema, para que ele seja eficiente, ele precisa ser simples. Ele precisa ser o mais simples possível. Que o objetivo é simplesmente passar as informações. Não é mostrar para o cara que tem cor, paleta de cores. Não. É simplesmente precisa de passar as informações. A gente está falando aqui de um site, de um tema para afiliados. E afiliados, basicamente, depende do conteúdo. Então, não faz sentido utilizar um tema que seja diferente disso. O terceiro item, que é a terceira característica que vai ser avaliada aqui dentro desses itens, o critério que eu utilizei para poder mostrar essa lista para você, é o seguinte. Ele precisa de ter versatilidade. Ele precisa de ter uma grande gama de layouts para que você possa alterar. Por quê? Com um tema, você consegue criar vários projetos. Imagina, peguei um tema aqui, muito bom, fiz um projeto na área de perder peso. Legal. Agora eu quero criar um projeto na área de marketing. Aí, esse tema já não serve, fica ruim. Então, todos os temas que eu vou te mostrar aqui, ele não vai passar por esse problema. Ele simplesmente consegue ter versatilidade para conseguir atuar em diversos mercados. Beleza? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador para poder te mostrar aqui na prática. Esse daqui é o nosso primeiro item da lista. E o mais recomendado, o que eu recomendo que você utilize, que é o Generate Press. O Generate Press é um tema muito bom, porque ele cumpre todos aqueles requisitos que nós falamos. Ele é rápido, ele é leve, ele é minimalista, ele é muito simples. E ainda tem um grande diferencial. Aqui dentro do tema, você tem vários templates prontos, que com um clique você já consegue colocar ele para rodar. E o que é grande e interessante aqui é esse tema aqui, que se chama Marketer. Porque olha só, olha o que está escrito aqui, um blog para afiliados. Ele já é específico para afiliados, então ele já é 100% otimizado. Você não precisa se preocupar com nada. Ah, Bruno, mas esse design aí é feio, eu achei feio. Mas é isso que funciona. Esse aqui é o tema mais utilizado por afiliados do mundo inteiro. Então o Generate Press é o melhor tema possível para você poder trabalhar. Ele é minimalista, ele é simples, mas ele é rápido e consegue cumprir com eficiência ao que ele se propõe. Então o Generate Press é no topo da nossa lista aí para você. O segundo item da nossa lista é o HESH-A. Esse tema aqui também é muito bom e ele também trabalha da mesma forma que o Generate Press. Ele é muito simples, ele é muito rápido e, mais importante, muito fácil de configurar. Então aqui você consegue também ter acesso ao blog, a ver como é que funciona ele aqui por dentro. A gente consegue perceber que ele é muito, muito simples, é preto no branco mesmo, mas é isso que funciona. Então o segundo tema, o tema HESH-A aqui que você pode utilizar. Todos esses temas que eu estou mostrando para você, eles são gratuitos, não precisa pagar. Evidentemente existe a versão Premium, mas você pode utilizar a versão gratuita tranquilamente. Então é só você chegar aqui, fazer o download e colocar lá dentro do seu site. E além do mais, esse tema aqui é muito interessante porque ele tem vários modelos também que são muito legais. Se a gente parar aqui para poder ver, aqui dentro do HESH-A, a gente tem vários modelos que são muito legais e a gente consegue ter uma diversificação muito grande também de layout, tá? Muito bacana, dá para customizar ele todo, tem muita coisa que dá para fazer aqui com ele. Então ele é muito bacana também, o HESH-A. O terceiro item da nossa lista é o Astra. Esse daqui é o mais popular de todos os tempos, como ele é vendido, né? O mais popular de todos os tempos. Esse tema, ele é muito legal. Ele também trabalha na mesma linha que o HESH-A e na mesma linha também que o Generate Press. Então ele tem vários templates prontos aqui que você, com um clique, você consegue importar ele para dentro do seu site e consegue trabalhar, tema de pixaria, tema de negócios. Tem diversas funcionalidades aqui, diversos modelos prontos. Todos eles com design minimalista, com uma boa velocidade e com todos os ajustes técnicos já prontos de fábrica. Você não precisa mexer em nada, o que é excelente, principalmente para quem está começando e quer ganhar tempo. Na verdade, nem só para quem está começando, né? Eu utilizo esses temas, para você ter ideia. O Generate Press é o único tema que eu uso em todos os projetos, tá? Eu estou te mostrando aqui outros, para você poder ter opção. De repente você não gosta do Generate Press, de repente você não vai muito com a cara dele, com o design dele. Então aqui tem outras opções para você, beleza? O nosso quarto item da lista é o Affiliate Booster. Ele também é legal, ele também é de graça. Você consegue fazer ele também, você consegue utilizar a versão gratuita. E ele é muito, esse aqui eu gosto muito dele, eu acho ele muito bonito. Olha como é que ele é. Ele é muito simples, onde você clica. Preto no branco também, bem simples. Tem aqui o Table of Contents, que é muito legal. Ó, bem simples. As letras são bem legíveis e os recursos deles também são bem fáceis de serem aplicados. O que faz total diferença. Inclusive, né? Ele é um tema desenhado para afiliados. O nome dele é Affiliate Booster. Então é uma boa recomendação para afiliados. Então se você quer montar o seu site de afiliados, esse daqui é uma excelente opção. E ele é muito bom também, porque ele utiliza o Gutenberg. Ele não utiliza o Elementor ou algum outro construtor de sites. Então ele é 100% nativo. Ele é 100% fluido. Esse tema aqui, realmente, ele é muito bom. E por último, e não menos importante, o OceanWP. Esse daqui é muito bom também. Esse tema aqui, ele é muito legal. Ele também é gratuito, com aquele mesmo esquema. E ele também tem uma grande variedade de sites prontos na coleção. Então aqui, ó. Tem de restaurante, tem esse daqui, tem o sorvete. Tem vários aqui que você consegue, com apenas um clique, importar ele e começar a produzir o seu conteúdo. Olha só. Tem um aqui que eu gosto muito. Eu vou até procurar ele aqui. É o nome de uma mulher, Maria. Ele é muito legal. Um modelo que tem aqui. Se você for usar esse tema, eu até recomendo que você use esse modelo. Na verdade, ele é aqui. Tem um tema aqui, Maria. É muito legal. Eu gosto muito dele. Esse aqui é muito legal. Eu gosto muito desse tema. Olha só como é que ele é bonito. Ele é bem simples. Ele é um modelo do OceanWP. Muito legal. Esse aqui me agrada muito. Esse modelo. Você pode utilizar ele. E você não vai perder nada aí de rendimento. Beleza? Dentro do seu processo. Bom, agora chegou a grande hora, né? Eu vou te liberar o bônus que eu te prometi. Então, fica ligado. Presta atenção. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve. Ativa as notificações, porque tu já viu que aqui tem conteúdo pesado. Então, para você não perder nenhuma atualização, se eu fosse você, me inscreveria e ativava as notificações para receber todas as notificações de vídeo que eu postar aqui no canal. Para poder receber esse bônus, é muito simples. O que é que você vai fazer? Você vai acessar este site aqui, ó. SmartHat.com.br barra bônus mil. Ok? Então, aqui dentro dessa página, você vai clicar aqui em clique para baixar o tema. Então, você clicando aqui para baixar o tema, você vai ter acesso ao Generate Press, a versão Premium. Presta atenção. Eu estou te dando a versão Premium do Generate Press, que custa 249 dólares. Você vai ter acesso a isso 100% de forma gratuita, tá? Não vai precisar te pagar nada. Tudo que você precisa fazer é clicar nesse link. SmartHat.com.br barra bônus mil. Clique aqui para baixar o tema e você vai conseguir fazer o download do seu tema. Você vai diretamente para o grupo do Telegram e lá tem disponível para você poder fazer o download. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho